Ainda no interior do estado e ainda sobre queimados, a gente vai conversar agora com o Fabiano do Carmo, porque lá em Guajará Mirim, um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, aponta que grande parte dos incêndios é registrado na área urbana, né Fabiano? Bom dia pra você. Oi Larissa, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Jornal de Rondônia 1ª edição. Exatamente, segundo o Corpo de Bombeiros, a maior parte das ocorrências de incêndio que acontecem no município são na zona urbana, inclusive são em terrenos baldios. Segundo a corporação, desde 2017 o número de ocorrências tem diminuído, sendo que nos últimos cinco anos o maior número de ocorrências de incêndio que teve foi em 2016, foram 188 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Em 2015 foram 179, em 2017 foram 137 e em 2018 foram 108. Já em 2019 o número de ocorrências é de 99. O Corpo de Bombeiros disse que a expectativa é que essas ocorrências não ultrapassem o número de ocorrências do ano passado. Segundo, e sobre esse assunto nós conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros, o Tenente Josimar Bragado. Vamos conferir? Sim, a diminuição das ocorrências de incêndio é sempre atribuída a parte preventiva através de campanhas educativas, que é realizado juntamente aos órgãos ligados ao meio ambiente aqui do nosso município, nas escolas, através de meios de comunicação e também através de pitstops. Larissa, vale ressaltar que nos anos de 2015 e 2016 foram registrados ao todo 4 incêndios em área de preservação ambiental. Já nos anos seguintes foram registrados apenas 1 incêndio em área de preservação ambiental a cada ano. Eu volto com você, Larissa. Muito obrigada, Fabiano, pelas informações. A gente continua acompanhando essa situação em Guajaramirim. Obrigada, Fabiano.